O Bandeirinha lá viajou, fui bater o escanteio, a gente já tinha uma jogada ali preparada E ele entrou na frente, man, botou o pé e zoou o tornozelo ainda, descartou, né, mano Mas eu tive que dar risada, fiquei dando risada lá, falei, nossa, vai viralizar esse vídeo, não acontece Tem até pochizinho do Piqueiro já, você viu? É, malandrinho, deixa ele, a hora dele vai chegar, já chegou em outros momentos Ah, ele vai chegar de novo, de certo é assim Vamos competir com o vosso espírito, com a nossa qualidade, com a nossa vontade, com a nossa atitude E o melhor de cada um de nós, ok galera, o melhor de cada um de nós Nosso máximo de concentração, nosso máximo de qualidade, nosso máximo de desempenho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Da Silva Barbosa, Roni Obrigado. 22. Joaquim, o que queres? 23. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, todos os jogos da Libertadores são difíceis. Mas nós estamos acostumados, fizemos um bom primeiro tempo, um melhor segundo ainda. Principalmente eles aí que já vêm de duas Libertadores seguidas e eu venho com eles aí agora nessa terceira para a gente poder cada vez mais ter a cabeça boa para a gente poder estar nesses estádios assim, com grande torcida e a gente está sempre concentrado, buscando o nosso objetivo, buscando os gols que a gente precisa fora de casa, que é muito importante. 14. Gustavo Furtado. 15. Com o brazalete de capitão, Gustavo Pórez. Não, mas é muito mal, é parte do futebol, jogando em Libertad, Libertad. Seu campeão final de semana acima deles e foi o campeão do futebol. Mas a gente convive com isso tranquilo. 20. Fazer a memória que me dá esperança. Eu queria começar assim, porque eu queria que a gente trouxe essa memória, aquilo que nos trouxe aqui, aquilo que nos valorizou, aquilo que nos tornou atletas melhores, foram os libertadores. E eu quero que a gente traga à memória agora o preço que a gente pagou para conquistá-las. Eu quero que venha à nossa memória, todo sacrifício, renúncia, competitividade. Isso vai nos custar sacrifício, isso vai nos doer, isso não vai ser fácil. A gente tem que estar disposto a pagar o preço. Quem chegou agora está pagando o preço para ser campeão também, não é porque... É mais, é pagar o preço de novo, é competir de novo, é dar a vida de novo, é fazer o que for preciso pela equipe. Deus faz as coisas tudo no seu tempo e perfeito. Mas existe uma coisa que Deus não faz por nós, que é a nossa parte. É a minha parte. É a minha parte de campo, é a nossa parte de campo. Isso nós temos que fazer. É lá dentro de campo e deixar o nosso melhor lá dentro. É lá dentro de campo e fazer o nosso melhor. É lá dentro de campo e agradecer a oportunidade, porque isso aqui é privilégio. A gente tem a chance ainda de entrar para a história. Então ainda tem de campo para a nossa parte. Do que vem pela frente, a vontade de Deus, a gente não pode controlar. Mas a minha parte, a nossa parte, é responsabilidade nossa para não fazer bem lá dentro. Bom, os lances do gol foi muito rápido ali, né? Na bola, o primeiro gol foi uma bola alçada, né? Do cruzamento do escarpos. E eu acabei ali pegando de cabeça. O menino bateu o escanteio, né? Aí eu sabia que o Gomes ia ganhar ali a primeira bola ali de cabeça. Então eu já fui no cabeceio dele, eu sabia que ele ia ganhar. Então eu fui feliz ali, não no primeiro chute, né? Mas no segundo ali eu pude colocar para dentro e graças a Deus eu pude fazer o gol. E o segundo foi um contra-ataque rápido, né? Eu fiz uma triangulação ali e o Dudu acabou tocando para o lado e eu tive o privilégio de fazer o gol. Eu achei até que não estava impedido, né? A gente demorou muito para sinalizar o gol. Mas depois que ele sinalizou ali que tinha sido o gol, poxa, fiquei muito feliz. E também esses gols foi... Teve uma dedicadora especial para o meu filho, né? Ele pediu para que eu fizesse uma comemoração para ele. E graças a Deus eu tive o privilégio de fazer o gol de hoje. Bom, é uma música, né? Todas as crianças gostam de assistir desenho. Tem uma música que é pão de queijo, uma batida bem... Ele começou a dançar, né? E meu pai pediu para fazer essa comemoração para ele, né? E ele também pediu. E daí, graças a Deus eu tive o privilégio de fazer e comemorar igual a ele. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony. É gol do Rony. É gol do Rony. É gol do Rony. Sempre. Eu falo que é muito legal participar diretamente dos gols, né? Com assistência, fazendo gols. Mas o mais importante é sempre a vitória da equipe. E hoje acho que a gente fez um volume de jogo muito da hora, sabe? Interessante, assim. A gente começou a vitória do começo ao fim. E acho que foi top, mano. O resultado é muito bom. Ganhar o primeiro jogo fora de casa e fazer um resultado desse. O resultado é muito bom. Atenção no começo. Atenção no começo. Atenção no começo. Vamos, 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 vamos. Atenção no começo. Assim que agora faltam a segunda mitade para fechar em casa. Vai ser um jogo bom também. Um jogo onde a gente tem que estar muito concentrado, com os pés no chão, com humildade, para, com fé em Deus, a gente avançar para as quartas. Vamos fazer uma viagem boa se Deus quiser, recuperar se Deus quiser, mantenham a união e vou-vos dizer uma coisa que já repeti muitas vezes. Agarrem com a unha e vejam se vocês estão a construir entre vocês. Não sei se algum dia vamos encontrar algum grupo assim. Ouçam o que eu estou a dizer. Não sei se vocês vão algum dia, vocês e eu, vamos encontrar um grupo assim. Partiu só o Pablo, botão-se. Vamos. Valeu. Tomado a rapada aí. Os caras estão... O meu primeiro irmão do Rony. Boa! Monstro. Rumo a dois milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos dois milhões de inscritos. Rumo aos dois milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se. Tamo junto. Tchau, tchau.